Aqueros montanhos que tauta o sul, bem fechando beze, mas abusa o sul. Aqueros montanhos que tauta o sul, bem fechando beze, mas abusa o sul. Aqueros montanhos que tauta o sul, canti pernami o te autei o. Aqueros montanhos que tauta o sul, cedo o rei ea. Se matriu peitati, matri vas teiu, aqueros montanhos que tauta o sul, aqueros montanhos que tauta o sul, aqueros montanhos que tauta o sul. Aqueros montanhos que tauta o sul, aqueros montanhos que tauta o sul.